Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais vídeos de GTA V Mais uma localização, a 12ª peiote aqui, dessa vez mais uma peiote aquática Nós estamos bem aqui, pra você poder se situar Aqui nós temos esse canal, aqui em cima é o Forte Zancudo Aqui nós temos esse canal aqui, certo? Aqui é a ponte e bem aqui nesta localização Esse peiote aqui é um dos mais chatos, na minha opinião, pra pegar, tá? Até agora dos que eu fiz Ele é um pouco profundo e também a água é meia turva, como diria o povo do Nordeste É uma água escura, porque não é uma água do mar, é uma água que dá vazão ao rio e ao mar juntamente Então é uma água bem escura e é bem neste local aqui Eu acabei fazendo um cheat de vencibilidade Eu vou deixar o cheat de vencibilidade aí, o comando dele aí na descrição Então, pra que vocês possam fazer aí, tentar pegar esse peiote O que a gente vai fazer? Nós estamos bem aqui, certo? Nós vamos descer aqui, ó E você vai se situar aqui, certo? Você vai vir aqui e vai descer Tá vendo esse barco aqui, ó? Quando você achar esse barco, simplesmente você vai ir um pouquinho mais pra frente E bem aqui, ó Vai estar o peiote maldito Então o que você vai fazer? Vai clicar aqui pra direita Vai comer um pedacinho da erva do satanás Porque dessa vez é a erva aquática monstruosa E aí, você já vai pegar aquela brisa E vamos ver em que animal vai se transformar Lembrando que o animal em si não difere em nada Ó que muito louco, mano Nós nos transformamos em uma orca O animal não difere em nada Porque o animal vai depender muito É... Da sua sorte O que eu tô querendo mostrar aqui Nada mais é O que a gente tá querendo mostrar São as localizações, certo? Dos peiotes E não os animais em si, galera Ó que muito foda, tá ligado? Nós nos transformamos Em uma baleia orca, velho Que show de bola Que bagulho bonito Olha isso A movimentação eu não preciso nem falar, certo, galera? Tá muito foda a movimentação desses animais aqui Foi feito muito bem O trabalho ali pela Rockstar Pelos programadores aí De fazer, deixar Essa parada Com o mano Com essa movimentação Praticamente real Então era basicamente isso Que eu queria mostrar pra vocês Se você gostou Deixe seu like Gostou mais ainda Favorito o vídeo Né? Descrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode perder o meu conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte? Quero mais uma vez Agradecer a todos vocês Deixe seu like Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui Tchau 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 Tchau